Bom, bora lá. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Portas Abertas da UFMT. Hoje o professor Constantino vai fazer uma oficina aqui com a gente sobre a prática de transposição didática e digital para o ensino remoto. Gostaria de falar que se vocês tiverem alguma dúvida é só deixar aí no bate-papo, que daí a gente reúne e depois o professor responde todas elas no final para vocês sem problema. É contigo, professor. Fique à vontade. E é isso. Muito obrigado. Obrigado ao UFMT, organização do evento, por poder participar, compartilhar um pouquinho esse momento interessantíssimo de fala, de conhecimento com os nossos colegas também que estamos acompanhando acompanhando nesse evento fantástico, interessante que a instituição promove a sua comunidade. Bom, eu sou o professor Constantino Dias da Cruz Neto, sou professor do Instituto Federal Mato Grosso, campus Octair de Jorge da Silva, né? É o campus mais antigo aqui de Mato Grosso, né? Localizado aqui no centro de Cuiabá. E trabalho no departamento de computação. Na minha carreira, em mais de 20 anos, eu tenho trabalhado cadeiras efetivas, né? Da programação de computadores, da computação, enfim. Já tive a oportunidade de ser professor substituto na Universidade Federal de Mato Grosso, onde eu tenho vários colegas, né? Também na minha instituição mãe, né? Uma vez que eu fiz a graduação na UFMT. Bom, posteriormente, a gente seguiu para os cursos de pós-graduação. Eu sou especialista tanto em educação superior quanto em educação à distância. Mestre em avaliação e, mais recentemente, doutor em tecnologias da inteligência e design digital. Nesses mais de 20 anos que nós temos de trabalho, de acompanhamento aos professores, de aulas, a gente acumulou um olhar bastante interessante sobre a nossa prática. Há 10 anos, eu trabalho efetivamente com educação à distância na minha instituição. Então, a gente tem a UFMT como uma referência, né? E também trilhamos o nosso caminho da educação profissional na educação à distância. Então, nessa jornada bastante interessante, a gente costuma lançar alguns olhares, né? Sobre nossas práticas, sobre a formação de professores na nossa instituição. E a pandemia nos trouxe algo muito novo e bastante desafiador, que é poder trabalhar o ensino remoto. E é justamente por conta dele que nós hoje estamos com vocês nesse evento. O título da nossa atividade hoje é uma prática sobre o ensino remoto. De que forma a gente trabalha o ensino remoto. Essa prática, né? Por questões mesmo de tempo, enfim, de formato. Eu selecionei uma delas, mas existem fantásticas ações que podem ser realizadas, né? Com as tecnologias digitais em rede que nós temos disponíveis. E costumamos trabalhar essas práticas também na nossa instituição, né? Durante o ano passado e este ano, nós também ativamente participamos de processos de formação de nossos professores nas unidades do IFMT. São 19 unidades que o IFMT tem no estado. E a gente pôde testar esse modelo, que não é, vamos dizer assim, algo novo. Ele é objeto de estudo de vários pesquisadores, professores e colegas nossos, em outros institutos federais também. Bom, então, feitas as apresentações, eu aguardo durante todo o processo, né? Segundo o nosso colega disse aí no início, que vocês possam trazer novidades, dialogar com a gente, submeter suas perguntas a respeito daquilo que está sendo apresentado aqui. Preparei, né? Um recurso para que a gente possa compreender todo o processo que existe antes, né? Dessa prática da aula remota. E nós vamos deixar disponível posteriormente, né? Vou deixar meu e-mail para que vocês possam entrar em contato e solicitar da gente esses slides, né? Quem se interessar pelo assunto. Também coloco à disposição, né, posteriormente, para que a gente possa conversar mais a respeito, né? Para a gente possa dialogar a respeito das aulas para o ensino remoto. A transposição didática digital para o ensino remoto. Já vou pedir, né, com antecedência, desculpas, né, pela questão dos ruídos que podem surgir ao longo da transmissão, né? A gente está num contexto bastante diferente, né? Isolados, né, em casa, muitas vezes. E é possível que durante a nossa fala apareçam aí ruídos caninos, felinos, entre outras, né? Mas vocês vão compreender, é uma situação que tem acontecido muito nesses últimos anos. 2020 e 2021 foram anos de bastante trabalho, de bastante conquista, né? De um determinado reconhecimento do uso das tecnologias aplicadas ao ensino. E de, vamos dizer assim, delimitar situações, né? Separar, diferenciar situações de ensino. E eu sei que para os professores, colegas nossos, né, que acompanham aqui o nosso evento, é uma lida diária, é algo que a gente está aprendendo durante o processo. Então, eu espero que essa nossa prática, né, que a gente vai discorrer aqui, possa ajudá-los, né, a refletir, de alguma forma também, nas práticas que vocês desenvolvem em suas instituições. Ok? Então, agora eu solicito, né, para o meu colega que está me ajudando, que verifique o compartilhamento, se vai dar certo. Vou fazer o compartilhamento aqui e vocês vejam se vocês estão vendo a tela da apresentação. Tudo certinho? Tudo certo, professor, pode continuar. Então, o nosso tema, né, Prática de Transposição Didático Digital para Ensino Remoto, especialmente, né, formatada para o nosso evento Portas Abertas da nossa querida Universidade Federal de Mato Grosso. Pessoal, então, eu nem preciso dizer, né, que ensinar remotamente é um desafio diário. E penso que, ainda no ano passado, muitos dos nossos colegas ficaram bastante assustados, inquietos a respeito dessa nova possibilidade de trabalho que estava sendo descortinada. Muitos colegas me procuraram dizendo que, se era para fazer IAD, enfim, como nós poderíamos atendê-los ou orientá-los a respeito do chamado ensino remoto, né? Muito se falava, na época, sobre educação à distância, mas pouco falavam do ensino remoto. E isso causou bastante preocupação nas instituições e entre os pedagogos, entre os docentes, entre os técnicos, todos que estão envolvidos, né, nas nossas instituições de ensino. Bom, a gente sabe que algumas instituições levaram mais tempo para chegar a um processo, né, de como atender os estudantes remotamente no cenário de pandemia, de isolamento social. Mas sabemos que outras também, né, botaram a cara à frente e foram adiante, né, e reinventaram, né, a gente sabe de instituições que, na semana seguinte da pandemia, já começaram a capacitar os professores e outras que elaboraram um programa bastante interessante de capacitação, bastante estruturado para atendê-lo. Então, a gente sabe que é um processo que pode estar no seu início, né, a gente tem muitos ainda colegas, muitos colegas que precisam ser capacitados, que precisam passar, né, por um reconhecimento, né, didático, pedagógico, a respeito das tecnologias digitais em rede que são utilizadas no ensino remoto, ok? Então, não fiquem desesperados, tá, a gente sempre lança um olhar de esperança, né, para os nossos colegas que ainda não encontraram, muitas vezes, a melhor forma de se aproximar dos estudantes, né, muitas vezes a gente está aqui só considerando a questão do professor, mas a gente sabe que do lado do estudante há inúmeras dificuldades, né, a dificuldade de acesso, a dificuldade que, às vezes, está relacionada até mesmo a um dispositivo para poder acessar a aula remota. São realidades que nós, lá no Instituto Federal Mato Grosso, também passamos, né, que foram motivo de bastante inquietação e também de ação, né, uma vez que a instituição se movimentou bastante para poder fazer com que os estudantes pudessem ter acesso às nossas aulas. Então, hoje, a gente vendo com mais calma, né, o processo todo, a gente consegue pensar em cenários, né, e a gente traz, inclusive, um desses cenários para a nossa prática que nós estamos desenvolvendo aqui na nossa atividade de hoje, né. Enfim, então, é necessário muito estudo, né, o professor é um eterno estudante, né, os técnicos, enfim, quando começam a perceber que podem avançar no assunto, né, na questão do ensino remoto, das tecnologias, existe um mundo de possibilidades que ressignificam o nosso trabalho enquanto servidores também, enquanto profissionais de educação, e isso é importante. Então, não vamos ver o ensino remoto como algo para que a gente possa ficar atormentado, mas sim como algo que nos vislumbra uma esperança bastante grande, né, em ressignificar a nossa ação, em melhorar as condições de fornecimento do ensino para diferentes públicos, né, por meio da tecnologia. Ok? Então, a pergunta é essa, como ensinar remotamente? É a pergunta que todos nós fizemos e já ouvimos desde o ano passado. Ok? Ok. Bom, então vamos iniciar, né, pelas definições que são muito básicas para a gente trabalhar no nosso contexto, né. Primeiro é a transposição didática, né, alguns colegas já devem ter ouvido falar, né, os colegas especialmente da pedagogia, que trabalham em educação, já devem ter ouvido falar da transposição didática, né. Então, é uma abordagem, né, eu não costumo chamar de teoria, né, muitos colegas também não, porque ela ainda está, é muito recente, né, vamos dizer assim, está sendo bastante discutida, utilizada, né, e agora a pandemia nos deu um olhar fantástico sobre ela, mas é uma abordagem desenvolvida, né, pelo professor Chevaillat, né, da universidade, de uma universidade francesa, né, lá em Masséria, a partir de uma tese de doutorado de Michel Varret, que é um outro grande estudioso, né, da educação. Como o tema não é a transposição didática, é mais ainda, né, transposição didática ou digital, a gente vai se limitar a dizer, né, que a transposição didática é, na verdade, um processo de transformação, né, do saber científico para o saber ensinado. Na verdade, o que a gente pode explicar também sobre isso é como o professor, né, pode se apropriar, né, do conhecimento que ele precisa ensinar, daquele saber científico, de forma que chegue a um ponto que os estudantes possam receber, né, aquele saber, compreender o significado daquilo que está sendo trabalhado, de uma forma muito espontânea, situada, né, ou seja, que ele consiga agregar um significado bastante interessante sobre aquele conhecimento que, inicialmente, né, foi transmitido ao professor e que ele, a gente sabe, né, que existe todo um processo de transformação, vai ser modificado para chegar até o estudante. Então, isso tem muito a ver com a didática, né, a forma como o professor trabalha em sala de aula. A gente costuma dizer, no nosso domínio, no caso dos institutos federais, que a gente está em constante formação, né, muitos de nós somos bachareis, né, e que fomos alçados a professores do ensino básico técnico e tecnológico. Então, para muitos ainda é necessário, né, o contexto da formação pedagógica, né, e isso a gente está fazendo um investimento bastante interessante nos últimos anos, né, formando os nossos próprios profissionais para atuarem na educação profissional e tecnológica. Então, essa abordagem do professor Chevae é bastante interessante nesse sentido, né, porque ele vai, né, trazer essa questão do saber científico, né, da técnica em si que o professor ou profissional traz da sua área de uma forma contextualizada para poder ser ensinar, ensinada para os nossos estudantes. E, às vezes, né, a gente, no caso lá da nossa instituição, a gente trabalha com níveis diferentes, né, a gente sai de uma aula do ensino médio, depois vai para uma aula do ensino superior, depois a gente vai para uma aula de um curso subsequente, vai para uma aula de pós-graduação, ou seja, com públicos diferenciados como esse, a gente precisa bastante, né, identificar na nossa didática as operações que vão ser trabalhadas com esse público, né. É um público adolescente? É um público mais voltado para o adulto, né, enfim. Então, essas questões, né, da transposição didática que o professor Shevaia trabalha, são interessantíssimas, né, eu convido vocês, posteriormente, a conhecerem um pouco mais sobre o tema, né, digitando, por exemplo, a transposição didática no Google, vocês vão ter materiais interessantíssimos, inclusive do próprio professor Shevaia e de outros colaboradores a respeito do assunto. Bem como no YouTube, né, vídeos, palestras do professor Shevaia a respeito desse assunto que é interessantíssimo. Bom, ele foi o início, né. Posteriormente, com o avanço das tecnologias, outros estudiosos, e aí eu destaco aí o meu colega, né, professor Igor Paim, do Instituto Federal de Ceará, começou a estudar, né, o tema, a transposição didático digital, ou seja, de que forma as tecnologias podem apoiar essa transposição do saber científico para o saber ensinado em sala de aula. Então, o professor Igor, ele é atuante, né, um pesquisador atuante em educação, existem muitos vídeos interessantes dele no YouTube, né, no final da nossa atividade eu vou sugerir para vocês, né, um vídeo fantástico para vocês compreenderem, né, a transposição didático digital no contexto, né, das nossas instituições e de um contexto bastante interessante que é justamente a pandemia, ou seja, o que ela nos mostrou em relação ao uso da transposição didático digital, né. Ela foi crucial para que a gente pudesse trazer essa abordagem para as nossas ações no ensino remoto, ok? Então, eu tenho como uma referência o professor Igor nesse contexto, né, e gostaria bastante que vocês pudessem ler um pouquinho mais sobre o assunto, consultando os recursos, os materiais que o professor possui, ok? Bom, então, sobre o ensino remoto, né, a gente já adiantou aqui anteriormente, o ensino remoto não é educação à distância, né, quanto a educação à distância, ela tem aí, né, os seus recursos, tem a sua legislação, a UFMT, por exemplo, tem anos-luz de pesquisa, né, de práticas na educação à distância, a gente não pode fazer uma comparação como essa, né, que o ensino remoto se equipara à educação à distância. São situações diferentes, né. Uma delas, por exemplo, é a questão da ocasionalidade, né, ou seja, é um ensino emergencial. Emergencial, a gente diz no sentido de que ele é dado na contingência, né, ou seja, preferencialmente a gente, para nós, principalmente das nossas instituições de educação profissional e tecnológica, o ensino presencial, né, o estudante em sala, em laboratórios, é muito importante, faz parte, né, da formação do estudante, esse envolvimento com as práticas e também com os próprios estudantes, né, porque a aprendizagem é algo social, né, a gente aprende melhor quando está no canteiro de obras, por exemplo, né, quando está no laboratório, quando debate com o nosso colega, enfim. Muito embora, né, no ensino remoto eu possa estar virtualmente com os nossos colegas, não é a mesma coisa, nós sabemos, né, então é sempre preferível que eu trabalhe o ensino presencial com os nossos estudantes. No entanto, emergencialmente, nós podemos usar o ensino remoto, né, que dispõe, né, professor e estudante em locais diferentes ao mesmo tempo, organizados ou, enfim, mantidos, apoiados, suportados pelas tecnologias, então nós gostamos de frisar exatamente isso, que é algo emergencial. Se ele vai ficar, né, posteriormente, se as instituições pretendem adotar o ensino remoto em suas práticas, é um outro cenário, né, é uma outra discussão, é a necessidade de investir em capacitação dos professores, né, para que eles possam se apropriar tanto das tecnologias digitais em rede, quanto também das práticas, né, utilizando esses recursos, né, enfim. Como a gente disse, o ensino remoto está em consolidação, não sabemos exatamente quando é que ele vai se tornar algo bastante disseminado, não pela questão contingencial, né, mas por uma questão de abordagem mesmo. Então a gente prevê que os primeiros artigos, estudos sobre ensino remoto já começam a sair, né, desde o início do ano e para os próximos períodos, porque esse momento que nós estamos vivendo, ele está mostrando, né, está envolvendo os profissionais da educação de tal forma que ele sente a necessidade de fazer os seus relatos, de descrever os seus processos baseados no ensino remoto. Muitos dizem que é um período de bastante retrocesso, a gente está tendo retrocesso praticamente em todas as áreas pessoal, educação não seria diferente. Mas, como eu falei no início, é interessante a gente olhar, né, com um pouquinho de esperança para tudo que já foi feito, para as experiências que foram constituídas, em busca de situações positivas, né, de casos de sucesso, e que mostram que é possível, sim, ensinar o nosso estudante de forma remota, né, sem que ele esteja ali conosco, na sala de aula, naquele momento presencial. Ok? É possível, né, mas a gente sabe que não é o recomendado para determinadas situações pedagógicas. O ensino remoto envolve a qualificação no uso das tecnologias digitais em rede para ensinar e promover a aprendizagem por meio da transposição didática digital. Então, vejam, que a transposição, ela aqui é colocada como uma forma de apoiar o professor nesse processo de ensinar por meio das tecnologias, não é? Muitos colegas, na época do início, né, da pandemia, questionavam, mas será que é só eu colocar uma câmera na minha frente e dar aula? A gente vê ainda, né, recursos como esse sendo disponibilizados para o estudante, né? Será que é só utilizar, por exemplo, o WhatsApp, né, enviar informações, atividades para os estudantes via WhatsApp para que eu possa realizar o ensino remoto? Não é, talvez, a melhor forma, mas é a forma disponível ali de estar em contato com o estudante remotamente, né? Ou seja, todo esse trabalho, né, de ensinar por meio das tecnologias, ele precisa ser bastante planejado, né? E a transposição didática digital, ela mostra exatamente isso, né? É um processo que precisa, né, de um planejamento bastante meticuloso por parte do professor para medir bem os tempos, né, o tempo presencial, o tempo, perdão, o tempo remoto no sentido síncrono e assíncrono para que as ações que ele planejou para aquela sua aula possam ser efetivamente satisfatórias, né? Então, essa qualificação não é somente no sentido de usar as tecnologias, né? É uma qualificação que precisa, por exemplo, envolver as questões pedagógicas, né? O professor precisa compreender que existem teorias, existem abordagens da aprendizagem que são muito aderentes ao ensino por meio de tecnologias, né? E aí a gente deixa como exemplo, né, o conectivismo do professor Simens, né? Depois vocês podem fazer uma busca bastante interessante sobre esse recurso que nos mostra, né, nos dá condições de pensar em como ensinar para essa geração que já nasceu conectada, como utilizar os recursos da internet para que a gente possa acompanhar os nossos estudantes, para que a gente possa promover uma aprendizagem onde o estudante é o elemento, né, é o sujeito ativo desse processo. Então, a transposição didática e digital também vai ter esse olhar sobre a posição do estudante, né? O desejo dela é que o estudante realmente seja ativo nesse processo, que ele possa estar à frente, que ele possa tomar atitude, que ele possa identificar, separar, ter momentos de decisão dele a respeito da sua própria formação, né? Uma outra situação que a transposição didática e digital vai trazer para a gente é a questão relativa à promoção do patamar do profissional do professor, né? Não, o professor não ser mais aquele, visto, né, como aquele profissional que dá aulas, né, exatamente, vai ser aquele profissional que é mais que dar aulas, né, e planejar, que ele tem todo um contexto de planejamento, né, instrucional, né, muitos não gostam da palavra instrucional que remete à instrução, algo muito comportamental, antigo, mas instrucional no sentido de desenvolver, né, os seus planos, né, envolvendo novas situações pedagógicas, novas abordagens da aprendizagem, novas tecnologias, que, por exemplo, olhe ou tenha um cuidado com a forma do estudante aprender, né, a gente não concebe mais a ideia que quando você vai, por exemplo, para o ensino remoto, você vai repetir as mesmas práticas da educação, do ensino presencial lá, né, então é necessário que o professor tenha um olhar um pouco mais amplo, né, do designer, que não pense somente a aula, mas pense também o planejamento dela e tudo o que faz parte do contexto da aprendizagem no ensino remoto, ok? Tudo certo, pessoal? O que o pessoal está dizendo aí? Se alguém tiver alguma pergunta... Sem dúvidas. Tá ótimo, vamos então continuar. Bom, então olha só, como que a nossa atividade está organizada, né, a gente aí já avançou, são 19 horas, já avançamos meia hora aí na nossa ação e existe um tempinho, né, que são essas considerações iniciais aqui, né, de preparação para a prática, como a gente vai ver daqui a pouco. E entre um... Quando eu tentei terminar essa preparação para a prática, quando a gente falar efetivamente dessa prática, eu vou pedir para vocês cinco minutinhos, né, é uma forma de vocês também relaxarem, né, saírem um pouco da frente da tela e eu também, né, vamos dizer assim, me organizar aqui em relação ao segundo, ao nosso segundo tempo, que é essa prática que a gente vai discutir. Tá bom? Tudo certo? Então, meu colega que está me acompanhando aí, entre quando for 19h30, a gente para em cinco minutinhos, assim, rapidamente, só para organizar aqui o material e o pessoal também tomar uma água, levantar um pouquinho e aí a gente volta. Pode ser? Ok, ótimo. Excelente. Então, olha, a qualquer momento vocês podem submeter, tá, as suas dúvidas ou se vocês preferirem, conforme a orientação do nosso colega no início, vocês podem submeter as suas dúvidas ao final. A gente vai ter um tempinho, tá, para a gente conversar a respeito de tudo isso que nós tratamos aqui e para ouvir vocês também, né, porque eu creio que vocês têm suas práticas já de ensino remoto já bastante avançadas, né, trabalhadas aí nesse tempo todo de pandemia que nós estamos vivendo. Ok? Bom, então, na nossa primeira, nessa, no primeiro tempo, nessa preparação para a prática, eu gostaria de fazer, assim, três perguntas para que vocês pudessem refletir aí, né, no contexto das aulas que vocês trabalham, né. As suas aulas, elas são planejadas para quanto tempo? Vocês têm esse cuidado de pensar, olha, eu vou preparar uma aula para uma hora ou no nosso caso do Instituto Federal, a gente vai preparar uma aula para 50 minutos, né, enfim, vocês têm esse cuidado de pensar numa aula exatamente para aquele tempo que o estudante tem disponível, né? Eu digo isso porque muitas instituições e nos nossos campos também isso ocorre, eles, para oportunizar o ensino remoto, estão utilizando o mesmo horário de aula, das aulas presenciais, ou seja, na segunda-feira, às sete horas da manhã, começa a primeira transmissão lá do professor de português, e aí, né, usando, né, esse recurso que a gente vai mostrar aqui, essa forma de se trabalhar, né, a transposição didática digital, você às nove e meia da manhã, mais ou menos, já está com todas as suas aulas remotas, né, aulas síncronas, já transmitidas, né, deixando um tempinho para que o estudante possa fazer posteriormente as atividades no momento assíncrono, ou seja, naquele momento que ele não está online com o professor, né, então, pensar nesse tempo, né, pensar em não esgotar assunto, né, um assunto que é importante para o seu, para o seu, para o seu componente curricular em uma aula e deixar um tempinho para que o estudante possa refletir, possa pensar, possa produzir, faz diferença, pessoal, faz muita diferença. Numa aula presencial, nossa, né, lá na escola, na instituição, se ela for considerada uma aula de uma hora, por exemplo, é raro a gente pensar que a gente ocupa essa uma hora integralmente, né, a gente tem os nossos momentos de exposição, faz o, a apresentação da situação para o estudante, colhe, né, a devolutiva dele, enfim, cada um de nós temos estilos, né, formas diferentes de trabalhar isso na sala de aula. Mas o que a gente pensa aqui nessa preparação para a prática do ensino remoto é que a gente precisa ser um pouco mais efetivo, né, nesse momento que a gente vai estar com ele ali online. Por quê? Primeiro, eles vão estar dispersos, né, dispostos aí em vários lugares, eles não vão estar todos numa sala, né. Outra situação bastante interessante, o nosso estudante, ele acessa as aulas remotas, muitas vezes, com plano de dados, né, e o plano, às vezes, não dura uma semana para ser renovado, enfim, eu já ouvi casos onde o estudante, por exemplo, em uma semana, ele já consumiu todo o plano de dados dele, né, isso é bastante crítico, muitas vezes, é só esse recurso que ele tem para acompanhar as aulas de todo, toda semana, né, do curso dele, enfim, então, é algo a ser pensado, né, no planejamento do tempo que a sua aula vai ter para a transposição. Você costuma abranger diferentes estilos de aprendizagem dos estudantes, né, na sala de aula, é comum a gente ouvir dizer, né, que o professor muitas vezes coloca todo mundo no mesmo pacote, né, e dá uma aula igual para todos, atendendo, né, as especificidades, né, ou explicando para aquele aluno que não entendeu, né, na primeira vez, de uma forma diferente, e outras, muitas vezes, outros professores não se dispõem a explicar e vão adiante com a sua matéria e o seu conteúdo. Mas é importante notar que quando a gente está numa sala de aula, a gente conta com a possibilidade do estudante aprender com o colega, perguntar para o colega, né, algo que ele não entendeu quando o professor havia exposto, né. Quando a gente está no domínio virtual, a gente não tem essa mesma percepção, né, a não ser que eles tenham um grupo de WhatsApp para discutir essas situações, muitas vezes aquilo vai passar, né, batido, se ele não entender, ele não pode nem fazer o esforço de perguntar, né, levantar a mão lá no Google Meet dizendo que não entendeu pedindo para repetir, né, isso é muito comum, né, a gente também não tem certeza que o estudante está ali atento ao que a gente está dizendo, muitos ligam a câmera, né, e somente mandam a imagem que muitas vezes pode não ser aquela que efetivamente é a real dele, né. enfim, há inúmeras situações, então a gente pode, né, segundo o professor David Colby, pensar que os estudantes podem ter estilos diferentes de aprendizagem, né, vamos dar uma olhada aqui no que ele diz, professor David Colby, né, que os estudantes, eles são adaptadores, né, são divergentes, convergentes, assimiladores, basicamente em toda sala de aula a gente consegue ver estudantes com esse estilo, né, aqueles que, por exemplo, gostam de formular uma teoria, discutir a respeito, né, daquilo que está sendo colocado, são os assimiladores, ou aqueles que pensam logo em problematizar, né, gerar alternativas, enfim, ou aqueles que gostam também de pensar em soluções diferentes para problemas, né, que a gente propõe, enfim, existem estudantes, né, baseados em estilos, diferentes, e quando a gente está no ensino remoto, é interessante que a gente consiga, vamos dizer assim, dar uma aula que possa abranger pelo menos dois estilos, né, que suscite alunos que aprendem de forma diferente, que a gente não repita aquela questão que é da sala de aula, né, de dar uma aula igual para todo mundo, né, de propor problematização, de acolher aquele aluno que tem sempre uma alternativa, tem sempre, né, uma outra interpretação a respeito daquelas situações, né, que são colocadas, e também de trabalhar aqueles estudantes, né, que estão enquadrados lá nas inteligências, né, vamos voltar aqui, né, para o nosso slide, né, para a terceira pergunta, né, você abrange diferentes tipos de aprendizagem, né, bom, e aí os tipos de aprendizagem que são quatro costumam ser amplificados, né, para as inteligências, né, do professor Gardner, né, ou seja, as diferentes inteligências que, de certa forma, tem um impacto sobre a forma como o aluno aprende, né, então, nas nossas salas de aula, a gente vai ter estudantes que são bastante lógico-matemáticos, né, que gostam de números, de lógica, e em contrapartida a gente vai ter estudantes que não gostam tanto, mas gostam mais da questão linguística, né, de artes, tem estudantes que privilegiam, né, a inteligência corporal sinestésica, né, aqueles que, por exemplo, gostam das atividades físicas, enfim, existem, na teoria do professor Gardner, no mínimo, sete, né, inteligências e que impactam de forma diferente a aprendizagem do estudante, né, então, é importante a gente perceber isso no ensino remoto no seguinte sentido, será que numa aula, né, online, eu sempre trabalhar com slides, eu vou estar atingindo todos os estudantes? Eu sei que existem estudantes que vão aprender de outra forma, né, vão aprender com a pergunta, com a dúvida, há outros, né, com a inteligência interpessoal, intrapessoal, né, a interpessoal foi aquela que a gente acabou de dizer, né, que privilegia o contato, né, a conversa, o diálogo com o colega, né, a inteligência musical, existe, conheço uma professora fantástica na nossa instituição, que ela sempre que possível insere a música para ensinar, nos mais diferentes contextos lá do que ela trabalha, eu acho isso fantástico, porque a música ela mobiliza, né, bastante o estudante, né, atrai bastante a atenção deles, enfim, é uma leitura bastante interessante posteriormente que vocês façam sobre os tipos de inteligência, porque ajudam a gente a compreender que a aula não pode ser somente de uma estrutura apenas, ela precisa ter um olhar diferenciado para as formas com que os estudantes aprendem, né, as inteligências que eles trazem, né, da sua constituição e de que forma que eles foram ao longo do processo formativo trabalhando isso, né, então não existe aluno com, vamos dizer assim, muitas vezes o professor diz, olha, esse estudante tem uma dificuldade, às vezes pode não ser uma dificuldade, mas ele aprende de forma diferente, né, ele aprende de um olhar diferente, aprende por meio do toque, né, aprende do visual, há muitos estudantes que falam, professor, o senhor estava dizendo, eu não compreendi muito bem, mas quando eu vi o esquema visual que o senhor trouxe, eu, eu, vamos dizer assim, consegui, né, chegar um pouco mais adiante no entendimento daquilo que o senhor falou na sala de aula, enfim, então, esse, essa dica, né, que a gente dá, que a gente utiliza bastante, né, no ensino remoto, ela visa justamente chamar a atenção, né, dos nossos colegas para que não gastem, né, todo o seu potencial, os seus minutos da aula com apenas uma atividade, né, varie, né, sempre faça uma atividade, comece com um tipo de atividade, né, uma pergunta, algo que envolva os estudantes e depois vá para uma atividade que possa trabalhar questões individuais ou questões em grupo, né, dos nossos estudantes. Isso é bastante interessante, né, essa leitura, eu peço até que vocês possam ler um pouquinho, né, sobre as, as inteligências múltiplas do professor Gardner, que tem também material fantástico, é disponível na internet, né, artigos, vídeos do próprio professor disponíveis. Tem ajudado bastante, né, os nossos professores, eu também quando trabalho, né, uma aula remota, eu sempre penso, né, que o estudante, ele pode não, no meu tempo de aula, pode não ter condições de compreender exatamente aquilo que eu estou dizendo, e eu preparo sempre um material ou dois, né, um vídeo, uma leitura, organizo um esquema visual para que ele possa complementar aquela aprendizagem que nós começamos ali online com ele no momento síncrono, ok? Então, essas três perguntas, elas servem de preparação para esse nosso momento de prática, né, vamos lá? Bom, no nosso contexto da transposição, pessoal, a gente vai trabalhar da seguinte forma, olha, na nossa aula presencial, a gente tem lá 50 minutos, uma hora, que a gente faz ali ao vivo, né, vamos dizer assim, com o nosso estudante. Se eu levar essa mesma situação, né, para o domínio das tecnologias digitais em rede, eu posso não ser tão efetivo. há colegas que têm bastante dificuldade em enfrentar, por exemplo, um vídeo, uma gravação de vídeo, preferem fazer uma gravação anterior, disponibilizar a aula gravada, um tutorial no YouTube. Muitos agora, né, que estão, vamos dizer assim, se adaptando, né, indo para frente das câmeras, outros ainda têm resistências, né, a respeito disso, enfim. Então, nesse processo de preparação para a prática, a gente costuma indicar ao professor que ele, né, organize a aula dele em dois momentos, né, o momento síncrono, que é aquele que você está online com o estudante, né, está ali, vamos dizer assim, atendendo ele, né, por meio do Zoom, por meio do Google Meet, né, consegue ver, vê-lo, né, por meio da, da transmissão, consegue ouvi-lo, vocês debatem, dialogam, então, aquele momento síncrono onde você orienta, né, onde você discute, onde você organiza o conhecimento dele, né, e um momento assíncrono, que é aquele onde você não vai estar com ele, ele vai estar, por exemplo, dedicado a realizar uma atividade individual, ou ele pode entrar online, né, hoje em dia, os estudantes que têm uma conta aí do Gmail podem fazer um Google Meet aí com os colegas para resolver um trabalho, para resolver uma questão, né, da, da, da aula, enfim, então, ele pode realizar um momento assíncrono, no sentido de não estar online com o professor, mas pode estar online com os outros colegas, mas também pode realizar aquele momento onde ele vai estudar, vai ter acesso ao material que você preparou no AVA, seja ele Moodle ou Google Classroom, enfim, para que ele possa compreender melhor a proposta, né, tem muitos professores que gostam de fazer isso, utilizam a aula síncrona, né, a aula online ali, no contexto da aula remota, para mostrar exatamente qual que é a proposta da aula, para orientar, dizer, olha pessoal, hoje nós iremos trabalhar com esse conceito que nasceu em tal data, que tem a seguinte polêmica ao redor dele, para isso eu preparei um material para vocês que trabalham exatamente sobre isso, lá no nosso AVA, depois trabalhei com vocês, preparei para vocês também uma forma de vocês organizarem aí o que vocês aprenderam nessa atividade, realizando uma atividade avaliativa, enfim, o momento síncrona é aquele onde o estudante vai se apropriar desse roteiro, né, disso que você preparou para ele, para que ele possa aprender, construir, não é mesmo? Vamos dizer assim, que ele possa avançar naquilo que você iniciou na sala de aula, ok? Então, nesse momento de transposição, é interessante que você organize todo o seu material, para esses dois momentos, um momento síncrono que você vai estar com ele, online, e um momento assíncrono que você não vai estar com ele, e é justamente aí que entra toda essa questão de você conceber aquele conteúdo, aquela situação que você vai trabalhar, aquele assunto que você vai tratar, de uma forma que o estudante consiga entender, que é justamente o que diz lá a transposição didática de Shevaian, ou seja, que você possa situar, por exemplo, a aprendizagem do estudante, muitos estudantes têm dificuldades em trabalhar questões muito teóricas, e aí você prepara, por exemplo, para o momento assíncrono, uma situação de aprendizagem, onde ele possa, por exemplo, compreender exatamente o objetivo da sua aula e daquilo que ele está aprendendo, então, essa é uma forma também de você fazer a transposição didática, de pegar aquele saber teórico, científico, e levar para um saber próximo àquilo que o estudante pode compreender, que vai ser ensinado, e aí as tecnologias têm um papel muito importante, como a gente tem falado até agora, porque elas podem, por exemplo, favorecer a disponibilização de recursos diferentes, vídeos, por exemplo, quando você acessa um site próprio para simulação de questões da física, por exemplo, simular atividades relacionadas à mecânica, termodinâmica, enfim, existem hoje aplicativos baseados na internet, que simulam e de certa forma podem completar aquela ação que você iniciou lá na sua aula remota, enfim, e o que a gente pretende aqui dividindo esse momento síncrono e assíncrono, suponha que a gente tenha uma aula de 50 minutos, uma sugestão, eu já trabalhei com esse formato e é bastante interessante, que a gente tenha 30 minutos, por exemplo, de atividades de momento síncrono, que a gente vai estar ali online com o nosso estudante. Então, imagina, se você tiver cinco aulas de 50 minutos, vamos dizer assim, pela manhã, e se todos os professores forem trabalhar momento síncrono com os estudantes de 30 minutos, praticamente em duas horas e meia você já trabalhou todas as aulas daquela manhã e ainda deixou o estudante um tempinho para ele trabalhar assincronamente, visitar o AVA, realizar a atividade que você organizou para ele no momento onde você não vai estar online, conectado com ele. Você pode inverter também, você pode utilizar ali o momento síncrono de 20 minutos e o momento assíncrono de 30, isso no contexto de uma aula de 50 minutos, tá pessoal? Essa é uma sugestão, se vocês trabalham com um horário um pouco maior, vamos dizer assim, uma hora, enfim, vocês adaptem, vocês podem adaptar essa divisão de horário, de minutos para você trabalhar essas questões síncronas e assíncronas da melhor forma possível, ok? Uma ação também que faz parte desse processo e que pode ser feita no primeiro contato com o estudante é conhecê-lo melhor, né? Eu costumo fazer isso, organizar um formulário do Google, identificar qual que é a idade dos estudantes, que dispositivo que ele usa para poder acessar as aulas, se ele usa um plano de internet no celular ou se ele usa o Wi-Fi na casa dele, pode parecer às vezes estranho eu ficar perguntando isso para o estudante, mas na verdade eu estou pensando lá na frente, né? Se eles são de uma faixa etária mais teen, vamos dizer assim, 14, 15, 16, 17, então eu posso usar uma linguagem, recursos e até mesmo, né? Colocar ele mais ativamente nas situações de aprendizagem que a gente for organizar. Recentemente eu tenho uma turma de ensino médio aqui na nossa instituição e eles se comportam de forma totalmente diferente da turma do mesmo curso que é mais adulta, né? Então com eles, por exemplo, quando eu trabalhava tecnologias, eu não tive muita dificuldade em explicar, por exemplo, determinado recurso, né? Como por exemplo, a gravação de vídeo, como a transmissão de vídeo, porque para eles, na idade deles, pelo menos o que a gente percebe, isso é muito comum, não é mesmo? Então isso ajuda você a organizar essas questões relativas às atividades que você vai desenvolver com o estudante, né? Saber, por exemplo, que dispositivo que ele usa, ah, eu vou usar um celular nas nossas aulas, isso faz com que a gente planeje uma aula baseada no celular. Saber se ele usa, por exemplo, a internet, faz com que a gente possa não colocar muitos recursos em PDF para que ele possa, por exemplo, não ficar baixando o material toda hora e assim gastar o plano de dados dele na internet, né? Ok? Então vamos avançando aqui, né? Foi justamente o que eu disse, né? Determinar a faixa etária e relacionar a estratégia a ser adotada com o estudante, né? Verificar quais são os estudantes adolescentes que podem ter estilos e tipos de aprendizagem diferentes. A escolha do dispositivo, né? Que você vai focalizar a sua aula, né? Recentemente, tem uma turma minha aqui no ensino remoto, praticamente todo acessa via celular. Então, eu comecei a transmitir as aulas como se tivesse baseado no celular. E aí eles compreenderam exatamente o que é que eu estava querendo mostrar, demonstrar a ele, né? Enfim. E a questão da internet, né? Por exemplo, plano de dados da operadora, se eles têm um plano de dados e muitos planos de dados, por exemplo, não cobram pelo YouTube, eu posso fazer a minha aula transmitida diretamente pelo YouTube ou ao vivo no Google Meet e posteriormente trabalhada no YouTube, né? Com eles, gravada para que eles possam assistir e assistir várias vezes posteriormente, né? Então, são todos os aspectos que devem ser levados em consideração, que precisam ser levados em consideração quando a gente está pensando em uma atividade remota, ok? Então, olha só, o que eu tenho que pensar, né? Quando a gente está trabalhando essa questão do roteiro para uma aula do ensino remoto, né? Para o momento síncrono, O síncrono, que assunto que eu vou tratar? Qual o recurso digital em rede que eu vou utilizar? Como eu vou problematizar o assunto para já engajá-los a respeito daquilo, né? Como que eu vou envolver o estudante em uma situação de aprendizagem, né? Contextualizar aquilo que eu estou dizendo para que ele possa compreender exatamente o que eu quero, qual que é a minha intenção naquele momento síncrono, né? Já no momento assíncrono, se eu me baseio, por exemplo, se eu faço primeiro a minha aula assíncrona para depois convidá-lo para ir para o AVA, eu posso pensar da seguinte forma, Que recurso didático eu vou complementar as minhas aulas, né? Que iniciei lá no momento assíncrono, né? Eu vou utilizar, por exemplo, o Google Classroom, né? Eu vou usar o Moodle, né? Como que eu posso proporcionar a construção do conhecimento do estudante? Lembre-se, ele não está com você, né? De que forma que eu posso organizar, né? O que ele vai estudar, de forma que ele construa, que ele veja um significado e aprenda mesmo não estando comigo ali, né? Durante aquele momento, né? E outra situação também para o momento assíncrono, né? Como que eu vou avaliar, né? A aprendizagem do estudante naquele momento onde ele não está comigo. Quando ele está comigo, né? No momento assíncrono, eu posso lançar algumas perguntas, fazer um quiz com ele, enfim, mas no momento que ele não está comigo, Que ele não está online, que ele está com outros colegas ou está lá no AVA, né? Construindo a atividade, enfim, como que eu posso saber se ele atingiu o objetivo proposto para ela, né? Ou seja, de que forma eu posso avaliá-la? Então, são questões importantes que precisam ser tratadas, Pensadas para momentos distintos, né? O momento síncrono e o momento assíncrono nesse contexto de uma aula para o ensino remoto. Ok? Então, se você pensar que você vai utilizar o Flipped Learning, né? Aprendizagem invertida, que muitos vão lembrar lá da sala de aula invertida, eu posso usar o momento assíncrono, né? Ou seja, lá no AVA, no Google Classroom, no Microsoft Teams, justamente vai fazer essa introdução do assunto, uma leitura, um vídeo, um áudio, né? Hoje em dia, estão em voga, né? Os podcasts. Você pode inserir um podcast lá no seu AVA e instruir o estudante a respeito do que ele precisa compreender, prestar atenção ali, qual que é o roteiro que foi planejado, né? Problematizar com o estudante, né? O assunto que vai ser tratado na aula e, de certa forma, orientá-lo a respeito de como que a aula vai ser sistematizada quando ela começa primeiro, no momento assíncrono. Por quê? Porque, posteriormente, no momento síncrono, você faz o fechamento, né? Você traz questões relativas lá ao momento assíncrono, já vem, por exemplo, com o resultado de uma avaliação prévia que você aplicou e faz a conclusão num momento assíncrono, né? Tira dúvidas dos estudantes naquele momento ali online que você vai estar com ele. Então, você pode trabalhar invertido ou não, né? utilizando esses dois momentos. Tanto o momento síncrono como o momento assíncrono. Bom, e aqui a gente ilustra, né? Quais são os recursos digitais em rede que a gente pode utilizar, né? Em cada um desses momentos. Por exemplo, no momento assíncrono, o Zoom, o Google Meet, o YouTube, o Jitsi Meet, né? Porque no momento assíncrono, você vai fazer a transmissão, exatamente a videoconferência ou webconferência e existem recursos hoje fantásticos. Eu não coloquei aqui, mas existem muitos colegas nossos utilizando o WhatsApp, utilizando o Facebook e até mesmo o Instagram para realizar esse momento síncrono com os estudantes. Agora, num momento assíncrono, onde você precisa fazer um planejamento um pouco mais elaborado, né? Precisa de um ambiente que você possa construir ali algo construtivo, né? Para o estudante organizado, aí a gente recorre a um Moodle, a um Microsoft Teams, a um Google Classroom, ou seja, você vai, entre o momento síncrono e assíncrono, variar entre uma tecnologia e outra, né? Tecnologia de videoconferência, tecnologia para sala de aula virtual, para ambiente virtual de aprendizagem. Ok? E aí, pessoal? Vamos para a nossa prática daqui a pouco, depois de cinco minutos? Só um minuto. Antes, perguntaram se o senhor vai disponibilizar esse conteúdo, os slides, para quem quiser no final. Sim, com certeza. Se você, por exemplo, tiver um repositório, eu posso mandar este slide para você disponibilizar e ir para o evento. Se não, no final, eu tenho o WhatsApp, tá? Perdão. Eu tenho um e-mail, né? Que vai ficar disponível. E vocês podem enviar esse e-mail para mim e eu devolvo para vocês o e-mail com esses slides em anexo. Ok? Fiquem tranquilos. Então, vamos fazer aquele nosso intervalo de cinco minutinhos? Rapidão? Claro. Então, é isso, gente. Aproveitem esses cinco minutinhos para esticar as pernas e ir no banheiro que daqui a pouco a gente volta. Tudo bem? Obrigado. Já retorno. Obrigado. 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 Opa. Voltamos. Já deu cinco minutos? Não. Obrigado. Obrigado. Bora lá pessoal, podemos voltar? Ótimo, então vamos lá, então a gente reservou agora, né, esse momento de organizar aqui uma prática, na verdade ela foi uma prática, né, vai ser ilustrada aqui, que ela já foi organizada posteriormente, e que mostra como nós, né, nesse contexto aí da transposição didático digital, nós oportunizamos, nós desenvolvemos uma aula para os nossos estudantes. Nesse caso, né, foi uma aula para um curso de pós-graduação, que nós temos aqui na instituição, né, a pós-graduação em docência para educação profissional e tecnológica, que é uma proposta em que nós capacitamos, né, os nossos professores e professores de outras redes para poderem atuar nas suas áreas de formação na educação profissional e tecnológica. Então, o contexto que vai ser apresentado aqui é baseado nesta situação, né, e de lá que nós ilustramos, né, essa prática da transposição para vocês, ok? Então, vamos avançar aqui. Bom, então, vou situar vocês, né, de forma inicial a respeito do assunto que nós tratamos nessa aula. A aula, né, do curso, dentro de uma disciplina chamada Teorias da Aprendizagem, ela tratava da teoria, né, da aprendizagem social, dentre as várias que existem, mas a gente estava trabalhando especificamente a aprendizagem situada, né, que é uma abordagem participante das teorias da aprendizagem social e que diz que situações de aprendizagem, quando exploradas, né, quando trazidas para o contexto de uma aula, bem, vamos dizer assim, fora da sala de aula, né, de caráter mais informal, elas são efetivas, elas costumam ser bastante interessantes, o estudante aprende nesses momentos, né, nessas situações de aprendizagem. Então, o objetivo dessa aula era justamente apresentar, né, a aprendizagem situada e classificá-la como uma teoria social da aprendizagem. Normalmente, né, os estudantes poderiam ler a respeito disso. Em curso de pós-graduação, por exemplo, é muito comum, né, você fornecer bastante material para o estudante ler, né, enfim, depois você promove uma discussão. Na verdade, nos cursos de pós-graduação existe muito essa prática. Mas a gente pensou, não é efetivo, a gente só, ainda mais num curso EAD, né, a gente fornecer somente, né, vamos dizer assim, a atividade, o texto para que ele possa ler, enfim. Então, a gente estava num contexto remoto com esses estudantes, né, uma vez que a gente não podia fazer a aula presencial com eles, a gente não pode realizar nenhuma atividade presencial por conta da pandemia, então a gente desenvolveu uma aula remota sobre o assunto com eles, né, mas efetivamente eles são estudantes da educação à distância. Por nós não podermos ir aos polos, realizar a aula presencial com eles, a gente teve que usar a aula remota. Então, não quisemos que eles só trabalhassem a leitura sobre aquele assunto, né, porque muitos não leriam, outros leriam por cima, né, enfim. Então, a gente decidiu fazer algo diferenciado. Então, marcamos aquele momento síncrono, né, com o objetivo justamente disso, né, de apresentar essa aprendizagem situada, né, de mostrar que essa abordagem remete às pessoas que aprendem quando inseridas em situações de aprendizagem, que é fora da aula convencional. Então, o contexto da aprendizagem situada, por exemplo, é muito pertinente ao caso, por exemplo, de conhecimentos que são passados, né, de geração para geração. Por exemplo, não existe escola para formar parteira, né, por exemplo. Não existe uma escola, até antigamente existia escola para formar alfaiate. E são conhecimentos, né, que são baseados em técnicas que muitas vezes estão se perdendo porque não há, vamos dizer assim, um olhar das instituições para que possa pegar aquele conhecimento, né, e trazê-lo para a sala de aula. Então, quando a gente pretende levar o estudante a situações como essa, a gente quer mostrar para eles que as pessoas aprendem pelas experiências, né, convivendo com pessoas mais experientes, né, e isso normalmente não está dentro da sala, né, por mais que o professor seja experiente, ele está ali numa posição diferente, né, ele está ali para ensinar, e muitos levam isso a pé da letra e formam aquela aula baseada praticamente no próprio professor. Quando a gente leva o estudante para fora dos domínios da sala de aula e mostra, por exemplo, lá no chão de fábrica, lá no canteiro de obras, que existe um conhecimento que está com pessoas mais experientes que pode ser aprendido, a gente, vamos dizer assim, cria uma situação de aprendizagem, né, e ali é possível que o estudante aprenda, porque ele está ali convivendo com as pessoas que fazem parte da sua área profissional, né. Então, o objetivo também nosso era mostrar, né, que essa abordagem, ela tem um contexto teórico, né, que existem pessoas que já estão estudando isso há 30 anos, né, e que não foi algo que nasceu do dia para a noite, né, tem todo um conjunto de situações ligadas a ela. Então, são os saberes, né, que muitas vezes ficam complicados de serem lidos, né, às vezes você até acha interessante criar um material para o estudante ler, né, mas às vezes pode ficar mais complexo ainda, porque você vai ter que escolher o que é interessante ou não que aquele material contenha, né. A aula também tem o objetivo, né, de procurar com esse estudante, né, investigar com eles, se eles já tiveram, né, situações ou ocasiões onde eles estavam inseridos e que eles, de fato, aprenderam, né, viram de forma significativa que era possível aprender ali naquele contexto, né, os nossos estudantes de EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, eles trazem bagagens, experimentos, visões de vida, né, técnicas que muitas vezes os nossos outros estudantes de cursos semelhantes não têm. Isso precisa ser bastante valorizado, né. E, por fim, a gente quer, nessa aula também, problematizar, né, colocar em questão a seguinte situação. Será que as aulas, né, nossas aulas que estão nos domínios lá, da instituição, né, na sala de aula, no laboratório, ela pode estar desconectada, né, descontextualizada do mundo real, né? Qual é a percepção desses estudantes? No caso desses nossos estudantes, eles eram estudantes de uma pós-graduação e alguns deles eram professores, né. Então, era uma pergunta específica, né, que pretendia fazer com que eles trouxessem situações que eles já viveram para uma discussão, né, um pouco mais profunda a respeito disso. Mas como dividir todos esses objetivos, né, naquela situação que nós mostramos? Do momento síncrono e do momento assíncrono, não é mesmo? Vejam aqui, né, antes da gente passar para essa etapa, que a gente fez uma prática, assim, de transposição didática. Por quê? Ao invés da gente pegar aquele saber científico a respeito da aprendizagem situada, ou da própria teoria da aprendizagem social, né, e deixar na mão do estudante para que ele possa aprender aquilo, sabe-se lá de que forma, a gente procurou separar situações, né, para que o assunto pudesse ficar muito mais próximo dele. E aí vocês vão ver, ó, nesse próximo slide aqui, que a gente fez questão, né, de fazer uma divisão, né, se vocês acompanharem aqui o esquema das cores, no momento síncrono, a gente vai trabalhar o quê? A apresentação, né, da aprendizagem situada, a classificação dela, vamos dizer, né, do que ela se refere, né, a aprendizagem das pessoas quando seridas em situação da aprendizagem, né, tudo isso ali online com o estudante. E apresentar os teóricos relacionados à abordagem. Agora, no momento assíncrono, né, acho que é o próximo slide que mostra isso, né, exatamente, no momento assíncrono, a gente vai trabalhar o quê? Solicitado o estudante nessas ocasiões onde ele percebeu que ele teve uma aprendizagem mais significativa que aquela que poderia ter numa sala de aula. E também promover a discussão, né, por meio da problematização sobre essa desconexão que existe entre os domínios da sala de aula que a gente ensina na sala e o mundo real. Então, vejam que os objetivos da aula, eles foram trabalhados de tal forma no contexto da transposição didática que nós separamos o momento síncrono e assíncrono de forma que o momento assíncrono é aquele onde ele vai tomar posse, vamos dizer assim, do conhecimento que nós iniciamos, né, o trabalho, né, a explanação lá no momento síncrono e contextualizar, né, trazer as situações da sua experiência para que ele possa compreender o nosso objetivo, para que ele possa se envolver, né, ouvir o estudante, né, nessas falas, né, no que ele vai trazer, é uma forma também de deixá-lo ativo nesse processo, que é justamente o objetivo, né, da transposição didática, né, a transposição didática, ela tem como característica justamente isso, né, fazer com que o estudante se torne um pouco mais ativo no processo de aprendizagem, processo de ensino e aprendizagem, né, ou seja, quando eu, num momento assíncrono, oportunizo o momento da fala, né, oportunizo também o momento dele discutir com os demais, né, a respeito das experiências, da percepção que ele tem da sala de aula, sempre lembrando que são professores, tá, gente, o contexto é esse. Eu, vamos dizer assim, não coloco a carga inteira da aula sobre a minha responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade, né, de organizar tudo isso para o estudante, né, e aí eu remeto lá aquele slide onde nós falávamos, né, que o professor, ele é o arquiteto dessa proposta, né, de você fazer essa transposição, sair da sala de aula presencial com os seus vícios, né, e ir para um ambiente, no caso digital, separando bem situações, né. Se eu tivesse, por exemplo, numa sala de aula convencional, numa aula presencial com os estudantes, com certeza a aula não seria dessa forma, né, seria como, né, eu já vi, eu fui aluno de especializações, enfim, o professor dá aquele, né, pede para os estudantes tirarem cópia, né, de uma fotocópia ainda, e pede para eles lerem e depois vão fazer um debate, né, eu já vi isso ser reproduzido à exaustão, né, nas nossas instituições. Eu não posso fazer isso numa aula remota, gente, eu não posso esperar que o estudante, né, que eu entregue, né, um material para o estudante, que ele leia aquele material ali online, e depois se dispõe a debater comigo. Então, eu tenho que dividir muito bem esse tempo. E melhor ainda, eu tenho que organizar o material de tal forma que ele compreenda, né, e se engaje com a proposta, de forma que ele participe mais ativamente, que ele não seja só aquele espectador que vai ler aquele xerox, né, como se falava antigamente, que vai ler aquele material, e depois ser levado para uma discussão que pode não colaborar com a aprendizagem dele. Não, né, então, num momento síncrono, a gente vai orientá-lo, né, das primeiras pistas, apresentar, envolver, instigar, e num momento assíncrono, a gente vai colocar ele para relatar, né, para ele dialogar, trabalhar as questões orais, a questão da escrita, e também, né, criar esse fórum, né, a gente vai falar daqui a pouco como que isso foi levado lá para o contexto de um AVA, né, problematizar, colocar ele em discussão com outros colegas a respeito dessa questão, né, que é a desconexão da sala de aula com o mundo real. Então, vocês compreenderam essa proposta, né? Ou seja, os objetivos da aula foram mapeados, né, em momentos síncronos e assíncronos, né, para que a gente possa, num contexto de aula remota, otimizar esse tempo que nós temos com os estudantes. Ok? Olha, pintou a UAU na jogada. Bom, então, continuando aqui, né, a gente organiza, né, um roteiro para a nossa aula, baseado nesse momento síncrono e assíncrono. Então, vejam, se a gente considerar que a nossa aula vai ser de 50 minutos, né, a gente pode, em 20 minutos, fazer uma contextualização sobre a aprendizagem situada dentro da teoria da aprendizagem social, né, porque existe uma relação muito profunda entre elas, né, a aprendizagem situada não é a única, né, abordagem que faz parte da teoria da aprendizagem social. Falar dos teóricos, né, que trabalham com essa abordagem e apresentar, por exemplo, lá, né, o exemplo utilizado pela professora Leiva, que é das parteiras de Yucatan, né, como é que as parteiras capacitam, né, as outras, as parteiras mais experientes capacitam aquelas menos experientes na sua comunidade para tomarem seu posto um dia, né. Então, existe todo um contexto que a gente pode trabalhar nesses 20 minutos com os estudantes. Então, para esses 20 minutos, eu posso apresentar um vídeo para eles, um conjunto de slide, dialogar, indicar para eles que no AVA existe um material disponível, né, para que eles possam avançar aquilo que nós começamos ali naquele momento síncrono, certo? Então, lá no momento assíncrono, né, além desse material que a gente pode disponibilizar para eles, a gente pode organizar um fórum, né, chamado, a aprendizagem da, com a questão, né, a aprendizagem da sala de aula está desconectada do saber que está fora dela, né, a gente pode colocar essa pergunta e suscitar uma discussão com eles. É claro, pessoal, que esse momento de discussão lá no fórum, ele não vai, muitas vezes, durar 30 minutos. Eles podem conversar, debater no fórum por muitos, por muito tempo, né, até por semanas. Eles podem ir lá e contribuir, mas isso promove, né, essa possibilidade deles discutirem, né, coisa que a gente não faz muitas vezes na nossa sala, numa aula, vamos dizer assim, remota que é levada totalmente do contexto presencial, né. Às vezes o professor fica os 50 minutos falando, né, e muitas vezes não dá a possibilidade do estudante dele mostrar o que ele sabe, de ele dialogar com você, enfim, então, você pode, nesse momento assíncrono, desenvolver um fórum para debater sobre essa questão. E também você pode, né, naquele contexto que a gente colocou, né, dele relatar as experiências, ele desenvolver um texto, né, dissertar sobre qual situação fora da sala de aula a aprendizagem dele pareceu significativa, né. Então, essas duas atividades, atividades, né, que são colocadas aí para o momento de 30 minutos, né, podem, o estudante, às vezes, dependendo da possibilidade dele, da capacidade dele, do empenho dele, ele pode desenvolver essas atividades em 30 minutos, né, ir lá, responder, dialogar com o estudante, né, depois ir construir o seu relato, é possível que em 30 minutos ele faça isso, né, mas é possível que ele utilize até mais. Então, isso faz com que a gente pense que a gente está amplificando o tempo da nossa sala de aula, ou seja, o estudante pode ter mais tempo para ficar vidrado, né, para ficar com antenas ligadas naquilo que a gente iniciou lá com os 20 minutos, né, do momento síncrono. Você pode também, né, trocar, fazer 30 minutos de momento síncrono e promover uma discussão, né, então esse fórum ali que está disponível no momento assíncrono, você pode levar ele para uma discussão no momento síncrono com os estudantes, né, então planeje 20 minutos para fazer a contextualização, enfim, e já crie nos outros 10 minutos uma discussão com eles a respeito daquela situação problematizada, né, então pode ser efetivo também que vocês possam trabalhar com eles sincronamente essa discussão que foi planejada ali para o fórum, ok? Então, olha só que interessante, né, eu coloquei aqui o momento síncrono da videoconferência foi, no nosso caso, né, como são 300 estudantes, cerca de 300 estudantes, a gente realiza as nossas aulas, nossos momentos síncronos no YouTube, então a gente marca com os estudantes, né, o horário da aula, eles comparecem, e não é porque o YouTube tem, né, somente o chat que eles não deixam de se comunicar, né, eles se comunicam, perguntam, a gente tem ali os nossos tutores que também permanecem permanecem com eles nessa transmissão online e aí a gente cria uma discussão bastante interessante, um diálogo bastante interessante com os estudantes. Quando a gente tem a oportunidade de fazer com o Google Meet, né, que no nosso caso, cada sessão do Google Meet pode ter até 100, né, participantes, e houve casos que a gente conseguiu, né, colocar 100 participantes para trabalhar esse momento síncrono, também é fantástico, porque eles podem falar com você, né, podem falar com os outros colegas, expor, né, ali verbalmente, ali por meio das tecnologias sobre aquele assunto, mas se não, você pode fazer a transmissão pelo YouTube que, vamos dizer assim, tem um efeito semelhante, né, então, essa imagem aqui mostra, né, que a gente fez um momento síncrono com eles, com os nossos estudantes a respeito desse assunto. Foi um sábado, durou uma hora e 45 minutos, é claro que eu guardei as proporções aí, né, gente, eu trabalhei mais coisas, mas eu fiz justamente, né, eu e a outra professora que trabalha comigo, esse momento, né, online síncrono para mostrar para os estudantes, né, o que era o assunto, as linhas gerais e indicar para eles, olha, então, lá no nosso ambiente virtual, nós preparamos a seguinte atividade para que vocês cumpram num momento assíncrono, né, e aí, num momento assíncrono, a gente organizou um fórum, tá aqui uma imagem aí do nosso fórum anuário, né, que os estudantes participaram bastante, né, são muito ativos em relação a isso, e depois, né, oportunizamos aqui uma leitura complementar a respeito da aprendizagem situada para eles, né, ou seja, não sei se vocês tiveram oportunidade de trabalhar com a ferramenta livro, né, no Ava Moodle, mas lá você pode construir um livrinho, né, para o estudante poder ler, imprimir, às vezes, ele pode baixar, imprimir esse livro, né, enfim, que é uma elaboração própria dos professores, do conjunto de professores que mantém aquele módulo, aquele semestre letivo, né, então a gente achou interessante trazer, além, né, das referências, né, e quando a gente pode, a gente disponibiliza, né, os artigos, os recursos que tratam do assunto, mas a gente também fez um livrinho, né, bastante interessante, que conta, vamos dizer assim, o histórico, né, que mostra os pontos principais da teoria da abordagem, né, da aprendizagem situada. Isso para aqueles estudantes que, por exemplo, querem ir um pouquinho a mais do que a gente falou, ou aqueles que não compreenderam bem o que a gente falou naquele momento síncrono, né, eles podem utilizar esse material disponibilizado no momento assíncrono para avançar um pouquinho em relação, no caso, à aprendizagem situada, ok? E outra interessante forma de a gente oportunizar aquele relato, né, é utilizar o Padlet. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de um mural que nós fizemos com o Padlet, onde cada estudante foi e fez o seu relato, né, na imagem aí, vamos dizer assim, vocês conseguem ver algo semelhante, não era o mesmo, tá, mas é algo semelhante que a gente usou para fazer, né, no ano passado, no início das nossas aulas remotas, um relato dos nossos estudantes, né, o Padlet é como se fosse um mural onde eles vão, né, e na nossa proposta fazem o relato, outros interagem, leem, como se fosse realmente um grande mural digital. Então, ele serviu, né, como esse momento assíncrono, né, onde o estudante fazia aquela discussão a respeito, né, da desconexão entre a sala de aula e a aprendizagem do mundo real. Certo? Então, a gente variou, né, a gente podia ter usado, por exemplo, lá, a tarefa, né, para o estudante enviar, por exemplo, o texto, mas não. Então, fomos lá no Padlet, criamos uma solução interessantíssima para que todos pudessem construir à vista de todos e todos lerem o que cada um construiu de uma forma bastante interessante, né, pessoal? Bom, e os resultados disso, né? O que que nós tivemos de resultados a respeito? Bom, a primeira situação que a gente vê, né, que a gente pode contemplar é a organização do conhecimento que o professor faz para o estudante, né? É muito interessante ver que muitos professores retomaram a prática do planejamento das aulas, né, de pensar a aula antes de ministrá-la, de desenvolver materiais específicos para a aula, né? Hoje mesmo, a gente estava numa reunião de professores e elogiávamos alguns professores que estavam desenvolvendo tutoriais, né, gostaram da linguagem dos tutoriais e aí a gente vai lembrar, né, que o YouTube, o TikTok, entre outros, né, recursos que estão na mão dos nossos estudantes hoje, estão cheios de tutoriais, né, que falam a linguagem deles. Então, para o professor foi bastante interessante ele pensar em organizar esses recursos, né, para poder chegar próximo ao estudante, se aproximar do estudante e não só reproduzir o modelo tradicional da sala de aula. Penso eu que se o professor fizer essa reprodução do modelo tradicional de uma sala de aula no ensino remoto, pessoal, a aula dele não vai ser efetiva, os estudantes vão cansar. eu tenho, né, três sobrinhas que são do ensino médio, do ensino fundamental e eu vejo que elas se sentem bastante desconfortáveis quando o professor fica falando horas e horas, não interage, não demonstra, não leva elas a engajarem num assunto, não leva elas a um conhecer disponibilizado na internet, né, e aí que vem a importância do professor, não é levar o estudante para a internet, a internet é um mundo sem filtro, né, onde você pode encontrar qualquer coisa de qualquer forma, mas sim organizar o conhecimento, né, dizer ao estudante, olha, vamos fazer uma simulação usando um aplicativo de simulação, né, existe um fantástico que o professor Igor trabalha de forma bastante interessante, depois eu gostaria de indicar a vocês o vídeo do professor, que ele vai fazer uma demonstração de todos os recursos que vocês podem utilizar no ensino remoto, no contexto da transposição didática digital, né, então o professor, ele é, se torna, né, um organizador do conhecimento, e aí muitos vão questionar, ah, então o professor deixa de ser professor? Não, organizar o conhecimento para o estudante, né, para facilitar a sua aprendizagem é uma forma de ensinar também, possivelmente, talvez seja esse o papel que nós teremos daqui alguns anos, né, o conhecimento todo, isso vocês sabem que não é mentira, está na internet, está nos repositórios, estão nos livros digitais, então a gente vai precisar organizar tudo isso para que o estudante, né, no devido roteiro, possa, né, aprender, né, possa construir, não adianta ficar reinventando a roda, né, existe um recurso para ser utilizado e ele pode, os recursos baseados na internet ajudam muito a gente, né, a uma aula bastante ampla, né, cheia de recursos, no estudante, né, o estudante passa a ser um pouco mais ativo nesse processo da aprendizagem, há recursos, né, conforme eu vi de lá do professor Igor, que vocês vão ver que eles assumem mesmo, né, a posição ativa do processo da aprendizagem, a nossa prática hoje, ela foi moderada em relação a isso, né, o aluno, ele participou mais, né, quando a gente solicitou que ele participasse da discussão no fórum, quando a gente convidou ele para escrever lá no mural do Padlet, ou seja, ele saiu daquela zona de conforto de só receber a informação e passou a ser um pouco mais ativo, ele foi lá, escreveu, participou de uma discussão, né, enfim, é uma forma de você tirar ele dessa zona de conforto, né, de ficar só sendo passivo da situação, só recebendo, recebendo informação e muitas vezes mal abrir a boca, então, a gente vê que a aula remota, quando você utiliza a transposição didática ou digital e utiliza os recursos, né, adequados para isso, você pode engajar o estudante de forma que ele se sinta mais privilegiado, se sinta com voz, com vontade de participar, a gente sabe que não é um processo simples, né, que às vezes você tem que chegar lá com bastante energia mesmo para poder motivá-lo a sair, né, daquela posição confortável onde ele se encontra, né, então, a gente percebeu que nós estudante, quando a gente utiliza a transposição didática ou digital e utiliza esses recursos, ele passou a participar mais, é claro que a gente não vai usar um recurso a exaustão, né, a gente sempre varia, né, faz uma aula, por exemplo, baseada praticamente na discussão, no debate, para manter ele sempre, né, ativo, participante da aula, enfim, em, né, numa noite como essa a gente não consegue abranger tudo, mas existem recursos que vocês podem, que vão ficar à disposição de vocês, para que vocês possam compreender exatamente isso que eu estou dizendo, né, de utilizar recursos diferentes, de utilizar, mobilizar inteligências diferentes dos estudantes, estilos diferentes e também utilizar, né, abordagens, utilizar teorias da aprendizagem que possam, vamos dizer assim, trazer o estudante mais para o centro desse processo de formação, né, não deixar ele tão longe na periferia como só sendo alguém que recebe informação. a valorização do momento síncrono, né, vamos dizer assim, é como se nós, de fato, tivéssemos valorizando cada minuto que a gente está junto, mesmo que online, né, ser mais direto no processo, é claro, não é passar como um rolo compressor sobre o nosso estudante, é você dizer claramente qual que é a sua intenção ali, né, contar uma história para envolvê-lo, mas você tem um tempo para isso e você sabe que você vai desenvolver mais aquela aula em outro momento e que muitas vezes 50 minutos podem não ser o bastante para você iniciar, desenvolver e finalizar um determinado tópico daquele dia, né, então você planejar com bastante cuidado esse momento síncrono vale a pena, né, te permite um domínio bastante interessante sobre as tecnologias, permite também uma estudante organizar o seu momento, né, o seu tempo e isso é muito, muito interessante para a autonomia do estudante também, né. A reorganização do processo de ensino-aprendizagem frente às tecnologias, né, vocês viram aí que a gente utilizou recursos que hoje são comuns para nós professores, né, e para alguns estudantes também, né, outro dia eu estava em aula remota com os estudantes do ensino médio e quando nós íamos trabalhar, né, o uso do Google Meet, eles já estavam bastante, por exemplo, adequados, já sabiam as funções, eles só não sabiam, por exemplo, como criar uma reunião, mas todo o restante eles compreendiam, né, então, vamos dizer assim, nesse envolvimento que a gente faz, né, do estudante, nessa reorganização desse processo, né, a gente traz o estudante valorizando o conhecimento que ele já possui, né, e se ele está ali, né, com poucos conhecimentos, logo ele interage com quem tem mais conhecimentos, né, se ele não aprende comigo que estou ali, né, falando com ele, explicando um determinado assunto, ele pode posteriormente entrar em contato com outro estudante e conversar a respeito daquilo que foi trabalhado, os estudantes estão bastante solícitos, muitos se dispõem, inclusive, a ajudar-nos durante a aula, né, organizando com os estudantes as dúvidas, ajudando os estudantes, eu sempre peço para que um estudante ou outro tente explicar, né, o que você entendeu a respeito do tema da aula que a gente trabalha, enfim, então, são situações, né, pequenas, né, muitas vezes sutis, que dão um grande significado lá na frente, né, então, não é só a questão de falar, falar, falar e deixar o aluno quieto no canto dele sem envolvê-lo, né, é dialogar, é discutir, aqui dentro, eu não estou vendo vocês, infelizmente, mas eu penso que vocês estão falando comigo de alguma forma, né, isso é interessante, né, o estudante, ele precisa saber que ali por trás, né, do recurso, existe alguém a quilômetros de distância que está pensando na aprendizagem dele, né, que pensou num material diferente, pensou num vídeo especialmente dedicado para ele complementar aquilo que foi falado ali num momento síncrono, então, tudo isso costuma ser diferencial nessa reorganização do processo de ensino e aprendizagem, né, então, de certa forma, a pandemia, o isolamento, tudo isso, né, que a gente vive desde março do ano passado, tem contribuído para que a gente reorganize nosso processo de ensinar, né, e com isso a gente também muda, né, a forma de aprender dos nossos estudantes, ok? E aí, pessoal? Agora, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa pequena prática, né, que a gente trabalhou aqui hoje da transposição didática digital. Eu gostaria de saber de vocês qual é a percepção a respeito da questão proposta, se vocês têm dúvidas, se foi válido, enfim, eu reservei esse momento agora, né, depois de apresentar essa prática, para que vocês pudessem dialogar conosco a respeito do que foi tratado hoje. Bora lá? Cadê o meu colega da sala? Oi, professor. Assim que forem mandando as perguntas no bate-papo, eu vou te encaminhando aqui, aí eu fiz uma sondagem para ver se estavam entendendo, acompanhando, se conseguiram assinuar essa questão do síncrono e assíncrono, está tudo tranquilo, está todo mundo entendendo, aí se forem aparecendo dúvidas, eu vou te passando para o senhor. Exato. Nesse momento, então, se vocês, eu até peço, né, que se vocês tiverem dúvidas, que vocês possam submetê-las enquanto a gente está ali com a prática, né, do lado, né, vocês viram que a gente expôs aqui um assunto dividimos eles num momento síncrono e assíncrono, pensamos em como tratar com o estudante em cada um desses momentos e também pensamos nos recursos, pensamos no ambiente, nas tecnologias que a gente iria utilizar com eles para esse momento, né. Então, vocês podem ter uma questão semelhante, por exemplo, é possível fazer uma aula dessas, né, abordando esse tema que o senhor trabalhou no WhatsApp, não há nenhum problema em fazer no WhatsApp, é claro que não é o mesmo planejamento, não é mesmo? WhatsApp é um recurso extremamente, vamos dizer assim, em mudança, né, ele era muito mais restrito antigamente, mas você pode desenvolver, por exemplo, um diálogo com o estudante baseado num vídeo que você grava, né, com ele ali e promove um debate a respeito, por exemplo, daquela parte da problematização com o estudante. É claro que posteriormente você vai precisar enviar um material para o estudante, né, para que ele possa ler e já ouvi de alguns colegas nossos, né, professores, inclusive professores do Estado, que eles têm usado bastante, né, esse recurso, né, de enviar materiais pelo WhatsApp, e depois promover uma discussão com os estudantes. Gente, nem sempre dá certo com todos os, todas as áreas, todos os conhecimentos, né, aqui vocês viram que eu trabalhei uma questão iminentemente teórica, não é mesmo? Mas e aquelas questões que são práticas, né, e aquelas discussões, né, que são mais, vamos dizer assim, online, né, então é por isso que eu convido vocês no final aqui, né, eu vou, eu vou dar o link, deixa eu ver se ele já está próximo aqui, ah, está aqui, ó, o link do, do vídeo, né, no YouTube do professor, é, Igor, Igor Paim, né, a respeito da transposição dática digital, lá ele faz, em uma hora e meia, uma exposição, né, bastante interessante, né, do planejar ao fazer, é, aulas, ele não entra em uma prática específica, mas ele mostra várias situações onde o estudante é, é, pode ser alçado a um posto ativo no processo de aprendizagem por meio da organização que o professor faz a sua aula, né, baseado na transposição didática digital, então, para vocês acessarem esse vídeo, olha só, vocês vão lá no YouTube, né, ou no próprio Google e digitem transposição didática digital, e aí o Google vai, é, sugerir para você o vídeo, né, do canal do grupo de trabalho EAD, da, a gente chama GT EAD, né, ou seja, todos, é, é, nós, é, representantes das nossas instituições, nós, é, fazemos parte de um grupo de trabalho EAD dos institutos federais, então, tem colegas de praticamente todas as regiões e que durante a pandemia, desenvolveram uma série de recursos audiovisuais, né, aí no YouTube para ajudar os nossos colegas na organização de aulas remotas, então, se você digitar transposição didática digital lá no Google, você vai, o Google vai listar esse vídeo que está aparecendo aqui na tela, né, que é o vídeo da transposição didática digital para analisar ao fazer, onde o professor Igor e o professor lá do IFRO, vamos apresentar essa, recursos disponíveis para a realização da transposição didática digital num contexto bastante interessante, né, de, de planejamento das ações, então, eu recomendo a vocês, né, que assistam esse filme, depois vocês podem navegar por entre as outras produções do canal, né, o canal do GTAD do CONIF, ele tem vários vídeos, vocês vão gostar, foram especialmente preparados para os professores que estavam tendo dificuldades em 2020 de organizar as aulas remotas, né, então, vale a pena, tá, sugiro que vocês assistam esse vídeo que está fantástico mesmo, não só eles, esse vídeo, mas tem um outro vídeo do professor Igor também que fala justamente da aula remota, que está bastante interessante, ok? E aí, já surgiram perguntas? Perguntei aqui, né, no bate-papo se tinham alguma questão, alguma coisa sobre o assunto e falaram que está tranquilo, está de boa e que estão acompanhando o assunto. Ok. Bom, gente, as referências que eu coloco aqui no nosso material são essas, né, o livro Inteligências Múltiplas do Howard Gardner, né, a teoria dos estilos de aprendizagem do professor Colby, que são bastante interessantes para a gente compreender questões didáticas, né, de proposição de aulas para o ensino remoto, né, de pensar, na hora, o interessante, né, dessa abordagem é que a gente precisa pensar no momento do planejamento, na hora que a gente está planejando o momento síncrono e o momento assíncrono, que os nossos estudantes vão ser impactados de formas diferentes, né, ou seja, se eu planejo essa aula, né, aí onde eu fiz parte online, né, síncrona e parte assíncrona, tem muitos estudantes que gostam, né, do momento síncrono, eles estão vendo o professor, podem perguntar, podem dialogar com o outro, é bastante rico esse momento, mas eu sei que existem estudantes que não vão entrar, eu tenho uma turma de linguagem de programação, sou professor de programação de computadores, e dos 16 estudantes, por exemplo, eu tenho alguns que não frequentam uma aula no horário dela, né, porque a gente tem o horário da aula, na aula remota, eles estão naquele horário que estar online ali com a gente, mas eu não uso o tempo todo, né, eu faço essa divisão entre o momento síncrona e assíncrona, e aí os estudantes dizem, professor, olha, o que que eu faço? Como eu estou tendo que trabalhar, à noite, eu chego em casa, eu assisto a gravação que o senhor já subiu no YouTube, né, com mais calma, volto, enfim, e acompanho o roteiro que o senhor deixou pra mim lá no Ava, no Moodle, né, que a gente usa lá na instituição. E a cada semana eu penso, gente, olha, e dessa semana eu vou trabalhar com um vídeo bastante interessante sobre esse contexto aqui de programação, sobre esse problema aqui de programação. na outra semana eu já não faço isso, né, eu já intensifico a minha ação na aula online com eles. Na outra semana eu já dou um material ou faço um roteiro para estudo no livro que a gente disponibiliza também online pra eles. Enfim, eu procuro variar primeiro porque eu sei que o estudante que vai chegar mais tarde, né, na casa dele, que tá trabalhando, infelizmente a gente tem esse contexto de muitos estudantes estarem trabalhando, né, por conta da pandemia e não frequentam as aulas naquele horário que foi estipulado pra ele, dos nossos cursos no Instituto Federal a gente tem vários casos assim. Então eu oportunizo formas diferentes dele aprender, né, com materiais diferentes, mobilizando inteligências diferentes, né, pra que a gente possa fazer um rodízio. Eu nunca fico na mesma o mesmo formato, né, eu procuro sempre alterá-lo, né, pra que o estudante possa compreender que existe um mundo de recursos disponíveis pra ele, que ele não vai aprender só comigo, ele pode aprender, por exemplo, com alguém que explica a mesma coisa que tá lá no YouTube, disponível pra ele, né, então é nesse aspecto, né, que o professor adquire essa capacidade de organizador, né, de curador de material, né, às vezes a gente leva horas fazendo a seleção de materiais que a gente vai ocupar pra nossa aula daqui a pouco, da nossa aula no período noturno. Então, essas mudanças, né, que a gente acaba incorporando no nosso fazer, no nosso fazer pedagógico, acabam por fazer a gente refletir, né, a respeito de planejar, de planejar para o momento certo, nem mais, nem menos, né, me lembro de um caso que eu acompanhei de um professor que planejou a aula dele remota baseada num livro, então dava dois capítulos por aula, os estudantes ficaram atônitos, eles não aprenderam, enfim, não foi uma experiência interessante, né, então a gente recorre sempre a esse olhar cuidadoso do professor para que ele leia, compreendam, por exemplo, que existem inteligências múltiplas, que é possível que o estudante não aprenda com você falando, mas ele aprenda, por exemplo, com uma leitura ou com uma demonstração que pode ser minha ou pode ser do colega dele, né, enfim, que estudantes são diferentes e quando estou no momento online, né, seja síncrono ou assíncrono, eu preciso oportunizar a esses estudantes diferentes recursos para que ele possa aprender, ok? Ó, pessoal, o que eu tinha preparado para hoje era isso, olha, meu e-mail está aqui, né, constantino.neto arroba ifmt.edu.br eu vou disponibilizar este material para que vocês possam baixar com o pessoal aí do evento, mas se vocês me mandarem um e-mail, eu também remeto para vocês, né, devolvo esses slides, tá, em PDF para que vocês possam compreender melhor a proposta. Eu não sei se esse vídeo, né, se essa atividade ela vai ficar gravada, vai colega, ou ela é praticamente online mesmo. Vai ficar salva. Ah, ótimo, maravilha, porque aí qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do material em si, vocês podem recorrer à gravação, né, para que vocês possam compreender. E não deixem também, né, pessoal, de visitar lá o canal do GT AD do CONIF dos institutos federais, que tem farto material a respeito da organização de aulas para o ensino remoto, né, aulas durante a pandemia, enfim. Existem repositórios, o Instituto Federal Mato Grosso, o Instituto Federal, os institutos federais, né, possuem um repositório de materiais para aula online, se chama Proedu, tá, então se vocês forem lá no Google escrever em Proedu, ele vai remeter ao site, né, repositório do Proedu com vários materiais utilizados nas nossas aulas, né, em todos os institutos federais, e que foram levados para esse repositório para ficarem disponíveis também para os professores que trabalham com aulas técnicas, né, e com outros recursos aí, né, para ensinar. Ok? Então eu fico à disposição de vocês agora, né, para atender as suas dúvidas e caso não hajam dúvidas, eu continuo aqui à disposição de vocês para a gente dialogar, né, para a gente criar um debate, se bem que a estrutura, né, não permite que a gente veja, que a gente debata, mas vocês podem submeter as suas perguntas. Exatamente, professor. realmente não perguntaram nada, parece que está tudo certo, mas o senhor poderia só digitar o e-mail aí no bate-papo para eu copiar e enviar para eles, por favor? O meu e-mail? Isso. Só um aumentinho. Vou só voltar o slide de algum segundo. Enviei agora o e-mail, aí você encaminha para todos eles. Isso. É isso, professor, então? Exatamente. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, a gente fica muito agradecido. Muito obrigado também a todo mundo que está aqui acompanhando, assistindo, e como o professor já deixou claro aqui, se tiverem alguma coisa que quiserem falar com ele, está aqui o e-mail, eu vou encaminhar para vocês, para vocês terem isso mais fácil. Daí pode solicitar o conteúdo que ele utilizou aqui, ou pedir informações adicionais. Para a gente também, essa gravação vai ficar disponível online, para vocês poderem recorrer a este material depois. E amanhã tem mais o FMT de Portas Abertas a partir da 1h30 da tarde. Acho que ainda deve ter algumas outras oficinas ou rodas de conversa rolando, então dá tempo ainda de pegar mais um pouquinho de uma outra sala. Então, corre lá, gente. Obrigado. E boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado. Pronto. Interrompi já a transmissão, professor. Que ótimo. Muito obrigado pelo apoio, pelo suporte. Obrigado. E aí,